Oi, beleza, boa tarde para vocês, internautas no vídeo da Rádio Revolução do IPN, eu no Fórum, você me apagarela, nós estivemos aqui no terceiro seminário Carnaval em andamento, aqui na sede da Miesa, na Avenida Rio Branco, número 4, 17º no Rio de Janeiro, nós assistimos o seminário, as palestras, tivemos a surpresa, né, de uma das pessoas que estava sendo comentada ali, quando a palestra apareceu aqui, foi a carnavalista Maria Augusta, tá, então com a promoção geral, foi bastante aplaudida, ela veio de desenvolvimento, e a Luiz viu também esse seminário e essa parte de trato, tanto a amiga aqui, a Rosana, quanto a Luiz, o blog da geração que vive aqui para registrar esse momento. Muito interessante porque foi um seminário que teve como parâmetro as pesquisas, né, da parte de comunicação da Grande Rio, pesquisadores que estavam lá mesmo, e que mais me chamou atenção foi a pesquisa da Luiz, que veio falar do papel da mulher no Carnaval, né, e para a gente, eu gosto muito desse tema, abordar a mulher dentro do barracão, a mulher como carnavalista, qual é a importância dessa figura feminina dentro do Carnaval, então assim, foi um experimento, mas chegamos aqui por volta de umas três horas, estão saindo agora às cinco horas da tarde, e a gente teve muito debate, muitas perguntas, foi uma tarde bem produtiva, para a gente ter o conhecimento, mais conhecimento sobre o Carnaval carinhoso. Beijo, tchau, tchau.